Alô galera, daqui a pouquinho tem bola rolando ao vivo na tela da EA Sports. Eu, Guga Vilani, já tô aqui na cabine, comigo, grande amigo, Caio Ribeiro. Hoje temos um duelo entre duas grandes equipes, então que seja um grande jogo. É Barcelona contra Bayern de Munique. Acho que vai ser uma partida legal de acompanhar, Vilani. Tô esperando um jogo aberto, com os dois lados buscando gol. A bola saiu, meu Deus. Para o árbitro, confirma, falta pro Bayern. Roikin. Vinícius Júnior. Afasta a bola, joga a sério. Esse é Vini Júnior. Pra fazer e desempatar. É gol! Pra tirar o zero do placar do começo do jogo. Desce para o ataque. Quero ver, vai faltar. Atenção, rebote. E ele afasta o perigo. A bola chega em Rice. Recebe Bellingham. Reikin. Reikin. Vinícius Júnior. Bem, consegue o desarme. Para o árbitro. Falta pro Barcelona. Sané. Chega bem na área. Faz a interceptação. Alexander Arno. Alexander Arno. Toca no Alexander Arno. Agora, pra deixar tudo igual. O árbitro dá só mais um minuto de jogo. Vinícius Júnior desce com a bola dominada. Daí, o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. E começa o jogo, segundo tempo. Placar tá magro. É a favor do Bayern de Munique até agora. Vamos pro segundo tempo. Cristiano Ronaldo. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Cristiano Ronaldo. Passe pro Sané. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. 10 e 7 pra fazer. Gol! 12 Bayern. No 7. Do Bayern de Munique. Tá com o chicote na mão. Comandando o jogo. Vem descendo o Vinícius Júnior. Opa! É só tiro de meta. A Bilidol na veia a cada 8 horas. Movimentação no banco do Barcelona. Vamos ver. Olha o Kaká. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo com a bola. Vinícius Júnior. A chance. Tira a bola. Limpo. Recuperação incrível. Bola nas mãos do goleiro. Pegou. Não larga. Vinícius Júnior. Vai puxando o ataque. Pelham. Olho nele. Tem goleiro. Aqui não. Vinícius Júnior. Se levantar a cabeça. Dá pra passar. Interceptado o passe. Acabando com o ataque. Apita o árbitro. Não foi dia para o Barcelona. A verdade é que o time não conseguiu nem sonhar com o gol de empate no final. Luga. Faltou o poder.